E aí família, tudo verde? Não, não tá verde, perdemos né? A gente quer ganhar sempre, apesar de a gente saber que nem sempre é possível. Cuidado viu, já estamos em crise, vamos ter que se contentar mesmo com o título da América aí viu. Brincadeira gente, brincadeiras à parte, comecei aqui o pós-jogo meio descontraída né, mas a gente vai falar um pouco dessa partida. Não vou aliviar, mas também não vou pesar aqui, a gente tem que colocar as duas coisas na balança, por isso que eu até brinquei no começo né, porque a imprensa vai tentar falar que o Palmeiras não tá jogando mais nada, enfim, até porque logo já tem mais uma final aí pra gente disputar, então eles vão querer desestabilizar o ambiente, então muita calma, a gente fica bravo sim, chateado quando o Palmeiras perde, e ainda mais né, quando o Palmeiras tem chances de vencer contra um time que já tá rebaixado, Curitiba né, coitado. Então assim, deixa aqui o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, amanhã eu vou gravar vídeo aí de mercado da bola, de notícias pra vocês, hoje a gente vai pro pós-jogo, hoje eu não gravei vídeo, mas estou gravando agora. Eu quero saber aí a opinião de vocês, então fiquem comigo até o final. O Palmeiras fez um primeiro tempo no qual eu anotei dois lances, tá, foi esse o primeiro tempo do Palmeiras, que o Scarpa quase no final deu um chute forte de fora da área, e o Gabriel menino também que deu uma bomba, né, também de fora da área, e assim no último lance do jogo do primeiro tempo. É hoje né, foi o Vinícius, até mesmo foi o goleiro do Palmeiras, eu vi algumas pessoas questionando o gol que o Palmeiras tomou, gente, para, que lá não foi culpa do goleiro de nunca, o jeito que o cara pegou na bola, podia ser ali o Everton, qualquer goleiro que não pegaria, né, ele bateu muito bem. Então o primeiro tempo do Palmeiras foi baseado nisso, foi um jogo meio sonolento, aquele jogo que você fica torcendo pra acabar logo, né, a gente sabe que o Palmeiras tá cumprindo tabela, é, o que eu achei um pouquinho arriscado, e que a gente já vai pro segundo tempo, é, foi a, a entrada de alguns jogadores hoje como titulares, inclusive a do Gabriel menino, que saiu sentindo, espero que não seja nada, mas assim, não é hora de correr riscos, né, a gente tava jogando hoje, cumprindo tabela, é, um, contra um time que já tá rebaixado, e a gente tem o clássico agora, sexta-feira contra o São Paulo, com certeza o Abel vai querer usar força máxima, até porque ele não vai deixar também tantos jogos assim, os titulares fora, porque precisa pegar um pouquinho de ritmo pra não perder o ritmo de jogo, né, afinal já tá perto, já tá próximo aí, e tal, é, mas eu acho que alguns riscos desnecessários, até porque mesmo o Gabriel menino entrou no outro jogo também, ele também colocou o Patrick de Paula depois, depois, ele colocou o Patrick de Paula, tirou o Lucas Lima, né, e ele tirou o Gabriel menino, que eu falei que sentiu, tirou o Scarpa, e também, a hora que o jogo voltou, no, no intervalo mesmo, ele já trocou e colocou o Rony no lugar do William, é, ele tá dando sequência pro Rony, acredito que é isso que eu acabei de falar, pra não perder o ritmo de jogo, é, o Patrick também tava mancando durante o jogo, também espero que não seja nada, né, precisamos desses jogadores fortes pra final aí, eu só consigo pensar agora na final, gente, é lógico que a gente vai pensar agora no São Paulo, porque é clássico, a gente quer vencer, mas o foco realmente é contra o Grêmio, né, vão ser dois jogos, então tem que ter essa atenção aí, e no meio dos jogos, o Palmeiras pega o Corinthians ainda, né, eu falei num vídeo aí dessa semana. Ahn, depois o Kusevich, no segundo tempo, foi expulso, é, num lance que gerou discussão, eu não achei que foi agressão, mas ele já tinha um cartão amarelo, talvez ele deveria ter tomado o segundo amarelo, não o vermelho direto, né, então eu não achei que aquele lance foi pra vermelho direto, apesar de que eu achei que não foi um lance nem pra cartão, mas ele já tinha um cartão, né, então o juiz interpretou que ele tava sendo maldoso ali, nem quis revisar o VAR, nem nada, ele foi expulso, ficando com o jogador a menos, mas mesmo assim o Palmeiras ainda manteve a posse de bola, né, tanto que quase o Veiga fez um gol depois que ele entrou, e, mas aí aos 42 minutos a gente tomou o gol aí do Curitiba, e aí não teve como mais reverter o placar, né, nos últimos minutinhos aí os dois times resolveram jogar, é o lance mais interessante do jogo, né, não, interessante não, né, foi ruim pra gente, foi a expulsão do Ksevich, mas foi o lance que a gente tava meio cochilando assim, abriu os olhos, né, que foi esse lance, e depois o do gol no finalzinho, né, mas hoje o jogo foi bem, bem morno assim, não tem muito o que falar, só mesmo pensar no próximo adversário agora que é o São Paulo e depois focar 100% na final da Copa do Brasil. Brasil, volto a repetir que o Abel não pode ficar arriscando alguns jogadores, tá, é, porque é isso, risco de lesões, né, a gente não quer que isso aconteça, e é isso, então tem que poupar o máximo que der, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse jogo aí hoje entre o Curitiba e o Palmeiras. E a taça vice do Palmeiras? Quantos será que tá o jogo? Será que já terminou, gente? Eu não sei, eu tava, eu, acabou o jogo do Palmeiras e eu já desliguei e nem sei se o Santos continua ganhando, a última vez que eu vi o Santos tava ganhando taça vice do Palmeiras, vocês entenderam o porquê, né, não preciso explicar não, né. Ah, gente, é brincadeira, a gente tem que tirar uma onda, porque a gente passou por muitos momentos ruins, no qual eu fazia pós-jogos aqui, me descabelando, chorando, brava, agora eu levo na maciota, porque é um ano muito bom pro Palmeiras, e a gente ainda tem mais uma final pra disputar, então assim, a crítica é, alguns jogadores do Palmeiras que a gente sabe que não tem como mais, tipo, Lucas Lima, jogou muito bem o jogo contra o Fortaleza, elogiei ele aqui, aí entra hoje, parece que não é o mesmo Lucas Lima, parece que pega, assim, o Lucas Lima e coloca em campo, daqui a pouco pega outro, não parece a mesma pessoa, é igual aquela pessoa que tem bipolaridade, não parece o mesmo ser humano, então assim, gente, é um atleta que a gente sabe que não vai ter como continuar vestindo a camisa do Palmeiras, o que o Barros e Gagliotti vai fazer com ele, não sei, porque é difícil também vender no jogador, assim, ganha um milhão aqui, mordomia, né, não vai conseguir vender fácil, até porque não tá jogando merda nenhuma, e alguns jogadores também ali, pra ficar de olho, enfim, vamos ver aí o que nos reserva pra essa próxima temporada, porque logo vai começar já os reforços, já tá começando as especulações aí, mas logo o Palmeiras começa a contratar, não vai fazer loucuras, eu já falei isso, mas, né, o Palmeiras precisa aí de alguns reforços, e se desfazer de alguns jogadores pra gente continuar brigando em alto nível esse ano. É isso, como eu falei, quero saber a opinião de vocês, volto amanhã atualizando vocês sobre informações do Palmeiras, a gente se vê durante a semana aí, é nóis, avante, palestra!